Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos passar um corte bem legal, né? Se você usou um Pairn, né? Um alto-falante aí muito respeitado, né? Para quem gosta de sub-grave, eu mesmo gosto demais, amo demais sub-grave E esse esporte vai ser para você, você ter um Pairn aí, estão nos paramos ali ainda no alto-falante Para você tocar de boa no seu som, viu? Estamos aqui também no processador da Stesson, né? Que é o novo processador, esse processador tem muita coisa ainda, eu estou aprendendo mesmo nele Mas só nessa questão de corte vai ser bem fácil, se você tiver outro processador no mercado aí É a mesma coisa, viu? Vai ser a mesma coisa, não se preocupe que ainda não chegamos às funções avançadas É só questão de corte, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo aqui, é o segundo canal Eu tenho outro canal principal, esse aqui é que eu uso para fazer outros vídeos e pode ajudar você, viu? Vai escrevendo, dê um gostei que ajuda demais e deixe um comentário, viu? É muito importante, se ajudou você, deixe um comentário, então vamos lá mostrar para vocês aqui um corte bem legal Nesse novo processador da Stesson que vai virar febre aí, não solta o motivo, meu amigo Para você regular o som profissionalmente agora sim, agora, 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 vamos lá E está aqui no processador, gente, não tem segredo, né? No caso aqui você liga o seu Pire, né? Ou sua placa MP3 Aqui tem a entrada, mas depois eu vou fazer um vídeo aí completo sobre isso Vamos lá, principalmente o corte, né? Geralmente o pessoal usa nessa via 1, né? O graf, né? Mas vamos entrar aqui na função aqui, ó Entra aqui nessa função, áudio, vai em áudio aqui E aqui tem muita coisa aqui, né? Vamos lá, nós vamos nessa primeira parte aqui Que depois eu vou fazer um vídeo completo E aqui vamos rodar essa bolinha aqui, gente Vamos lá para, deixa eu ver aqui se eu encontro É crossover, né? É a principal função aí do processador que vamos mexer no corte, né? Entra aqui, está na via 1, né? Geralmente o pessoal bota nessa via 1 aqui o grave, né? Quando vem de fábrica, gente, não deixa assim em zero, viu? Quer dizer, em zero não, aqui está pré-configurado Mas não deixa assim Então, por isso que é me importando você fazer o que eu estou falando agora, certo? Aí você está no canal 1 Você dá sempre uma olhada, né? Vem qual canal, tá? Clica aqui no meio aqui uma vez Aqui está no HPF Clica outra vez Aqui, geralmente, eu aconselho você botar aí BT24 Ou BT, deixa eu ver, BT24, né? No caso, tinha mais coisa aqui, né? B24, mas tem mais coisa aqui, ó, cara Interessante esse ver com novas funções aqui Eu pensei que até eu tenho 36, né? Mas não tem mais, né? Interessante Eu boto o BT24 aqui Você clica outra vez aqui E aqui é o principal, né? O começo do corte para o seu subwoofer Aconselho você botar aí Se você tem uma caixa sintonizada em baixa frequência, né? Você pode botar aqui, ó Você pode rodar aqui Você pode botar em 30, né? Dependendo da sua caixa, né? Aqui não é... Muita gente vai falar Não, porque não existe o corte ali para você usar Como se diz, todos os sons são diferentes Exatamente, exatamente É o que eu sempre falo Se você quiser um corte específico para a sua caixa, né? Procure sempre um profissional para você regular seu som, né? Que ele vai dizer ali o corte específico, né? Mas, para você que não tem um profissional na sua cidade Você pode fazer isso, né? Eu gosto de botar de 30, 35 a 45 a 40, mais ou menos No meu som está 45, né? Que é um corte mais seguro É que minha caixa está sintonizada em 45 Aí que eu digo para você Se estiver mexendo demais Se estiver batendo cone Você pode aumentar aqui, né? Para 45, né? Eu aconselho você botar 50 Porque 50 já é um ofer, né? A característica do subgrave é mais 30, 35 até 40, né? No meu som está 45 Mas você pode deixar 40, né? Aí veja se está batendo ali cone, alguma coisa Veja se a tua caixa está certinha, né? No caso Aí você clica aqui Vou deixar em 40 Vou deixar em 40 aqui, ó Você pode deixar em 45 ou 40, né? É um do esporte que eu gosto 40 a 45 Vai testando aí É, clica aqui no meio aqui E vamos mudar para Clica aqui outra vez Vamos mudar para LPF, ó Vou rodar aqui a bolinha Você pode ver aqui como mudou Aí você clica outra vez aqui E aqui Eu gosto de deixar sempre em BT24, né? Aí você clica aqui no meio aqui E aqui, gente Está o segredo aqui É o final do corte, né? Aí você pode rodar essa bolinha aqui Deixa eu rodar desse jeito aqui Fica mais fácil A gente chegar lá Até que está bem legal, né? Melhor Parece que está melhor do que aquele O processador antigo Dessa questão aqui do volume Ou do botão aqui, ó Do volume, ó O botão Gostei demais Aí no caso, gente No final do corte Eu vou botar aqui Um corte Um corte específico Para você que quer qualidade Se você quer qualidade de som Qualidade mesmo Topada, né? Um grau bem específico Você pode deixar em 100 Está entendendo? Você pode deixar em 100 Se você quiser mais um pouco, né? Um pouco mais de voz de ataque Você pode deixar em 120 Viu, gente? 120 Tem muita gente que bota maior, né? O corte maior Mas eu não gostei Eu já botei ali em 160 140 Eu não gostei de 150 Eu percebi que o alto fone Ficou embolando Ficou aquela coisa estranha, cara Porque eu não sei Se eu sou bom de ouvido Pelo menos nessa parte Eu sou bom de ouvido Mas eu percebi que Com a qualidade boa Fica de 100 a 120 Eu particularmente Boto em 120, entendeu? No meu som está 120 No meu som de subwoofer Aí você pode deixar em 100 Em 100 fica perfeito Em 90, né? Fica mais específico ainda Mas no meu som Eu deixo em 120 Viu, gente? Aí para você voltar Nas configurações Você aperta no meio aqui Ele vai voltar Todas as configurações Lá do começo E já está salvo, viu? Esses novos processadores Você pode perguntar Se fica salvo a configuração Fica assim, gente Fica assim, ó Deixa eu ver se eu consigo Desliguei ele aqui Porque eu não estou sem a chave aqui Mas se eu desliguei Nesse momento Da fonte aqui Ele já fica salvo Não se preocupe Que já fica salvo Esses novos processadores Certo? Vamos mostrar aqui, né? Já estamos aqui Vamos mostrar aqui Para vocês as funções aqui, ó Salvar Tem aquelas configurações normal Copiar canal Gerador de alvo Você pode botar o texto Sequenciador também Você pode botar o tempo E aqui Tem as novas funções, né? Modo DSP É que você pode mudar aqui Para Pro Ou a função normal, né? É STD Como faz ele Fica normal, né? Um processador normal Com o antigo da Steson Mas geralmente Bota aqui em Pro Que já está configurado Aqui em Pro Você pode ver Como ele fica bonitinho aí, ó Mas ele já estava em Pro, né? Você pode só botar Para botar nas configurações Depois eu vou fazer um vídeo De terminar uma estudada bem Porque aqui tem muita coisa, né? Um processador que veio Mais coisa De que muitos processadores Aí de R$6.000, R$5.000 Agora, meu amigo A STD acertou nisso aí Tem muitas coisas Mas como esse vídeo É específico para os cortes Só vou mostrar para vocês Isso aqui Ele vem com um sequenciador, né? Você pode ligar A entrada remote Aqui no sequenciador Que ele não vai dar aquele pipoco, né? Quando você desliga o som Que é questão... Muita coisa aqui, viu? Depois vamos fazer um vídeo específico Sobre isso E se você gostou desse conteúdo Deixe seu comentário Eu sou o Raylan Sonho E agradeço mais Por você estar vendo esse vídeo Se você ainda não deu um like, viu? Só lembrando Se você não deu um like Deu seu like aí E sempre faça coisas boas, né? Pense positivo Nunca deseje mal a ninguém Porque isso vai voltar para você Sempre faça o bem E pense coisas positivas Nunca fique pensando Em coisas negativas Fazendo aquela história Ah, eu vou fazer isso Vou fazer isso mal com alguém Porque você já está fazendo Na sua mente Então, isso vai trazer Coisas ruins para você Sempre pense positivo Eu sou o Raylan Sonho E agradeço mais E até o próximo vídeo Deixe o seu like, hein, papai? Chama na abração Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma